Mulher de fé e lembrada por sua simplicidade, Inha Chica é tema do documentário da TV Canção Nova que será lançado nesta quinta-feira. Após nove meses das etapas de criação, gravação e edição, o documentário Santa, de Baependi, recordará a história da Beata com mais de 45 entrevistas exclusivas. Diretora do documentário, Katia Teodoro afirma que a produção acrescentará na fé e devoção de muitos católicos. Esse documentário vai fazer com que muitas pessoas se tornem devotos de Inha Chica e possam, através dela também, pedir as graças de Deus. E também é exemplo de Inha Chica viver na sua vida a simplicidade e a humildade que são dois grandes legados que ela nos deixou. Diretora artística e de conteúdo, Cristiane Gesuato revela que a produção do documentário foi uma experiência de descoberta também para a equipe. Ela se mostra contente com o resultado da produção. Realmente está uma produção muito rica, maravilhosa, que foi uma experiência nova para a nossa equipe, porque não se conhecia em Inha Chica. A equipe de documentário ela não conhecia. Então foi o primeiro contato e uma descoberta de toda a riqueza que é essa Beata e candidata à Santa do nosso Brasil. A história da Santa de Baipendi ainda é pouco conhecida entre os brasileiros. Quem foi em Inha Chica, qual a sua contribuição para a igreja e o porquê de tanta popularidade são alguns dos questionamentos que serão respondidos pelo documentário. Convidados para a pré-estreia, estudantes e colaboradores da TV Canção Nova tiveram a oportunidade de assistir, com exclusividade, ao documentário. Hoje eu fiz questão de estar aqui também junto com a TV Canção Nova para adentrar mais sobre a história de Inha Chica e me aprofundar, porque de fato, uma vez que ela quis se manifestar a mim, agora eu que dou os passos para conhecer mais a sua história e aprofundar na devoção. A estudante Jéssica Souza, que mora próxima à cidade de Baipendi, conta que já conhecia sobre Inha Chica, mas não com tanta riqueza de detalhes. Feliz com as descobertas, Jéssica recomenda o documentário. Eu acredito que a experiência de assistir o documentário da Inha Chica vai avivar no coração de um católico a experiência e o desejo de santidade, porque com o relato da vida dela a gente vê que a santidade não é uma coisa difícil, é o simples, é viver aquilo que é a missão, aquilo que Deus chama. Assim como a estudante, após assistir ao documentário da TV Canção Nova, o colaborador João Paulo explica os motivos para assistir à produção. As pessoas têm que assistir esse documentário para ver como é importante os pequenos atos, as obras pequenas que Inha Chica fazia e que todo cristão deve fazer, que não é tão difícil de se praticar, mas que é muito importante e ver como ela foi importante na sua região e para o seu povo. Eu convido a todos os católicos e não católicos a assistirem, porque é tão importante você perceber que na vida dos homens comuns, das mulheres, dos homens comuns, que é possível viver uma realidade extraordinária, que se torna ordinária, de santidade.